Diretamente do Palácio das Convenções, começa agora o concurso MIS-BRAZIL! A BAPA é a terceira candidata. Meu nome é Maria Fernandes de Souza, estou representando a cidade de Bacapá! E está fundada em 1599. Sua arquitetura, seus monumentos, sua beleza, é motivo de orgulho a toda a população potiguar, que recebeu as missis com carinho e hospitalidade. Representada em Palácio pelo governador Geraldo Belo, que homenageou as nossas missis. E falou sobre o estado e seus filhos ilustres, como o famoso historiador Luís da Câmara Gascudo. Natal é conhecida internacionalmente como a capital dos buggies, que é o esporte mais gostoso praticado em suas dunas branquinhas, nas dunas móveis. As missis. A BAPA e a Lagoa. Pará e Sergipe. Para conhecer todas as suas maravilhosas praias, o turista passeia até com originais balsas, onde vemos a Miss Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima. E cada praia é uma nova surpresa. Locais tão lindos que mais parecem, pinturas de um artista inspirado e tanta beleza para... Miss Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. As lindas lagoas do Rio Grande do Norte acolhem com a natureza intocada os visitantes que desfrutam momentos de lazer. Nas suas margens, estamos vendo as Missis. Ceará. Paraíba. Piauí. E Distrito Federal. A Via Costeira, onde se situa o Natal Mar Hotel, tem no Morro do Careca, seu mais famoso cartão postal. Na piscina do hotel, nós encontramos Miss, Acre, Pernambuco e Maranhão. Muita praia e muito sol. Essa é a receita que criou Natal e alegra as Missis. Rio Grande do Sul e Rontônia. Este é o porte dos Reis Magos, edificado em 1598 para defender a cidade dos conquistadores estrangeiros. da brincadeira de esconde-esconde as Missis. Rio de Janeiro. E olha lá, a Miss Paraná. A Miss Amazonas. E quem mais? Ah, é a Miss Minas Gerais. Ao Rio Grande do Norte e Natal, a seu povo e suas praias, que aguardam os turistas de braços abertos, o nosso muito obrigado. É, vocês, vocês em casa que marcaram, já sabem quais serão as 12 semiviralistas. Aqui, nós não sabemos ainda. Oitenta e oito, noventa e sete, Miss Brasil, Distrito Federal. A Miss Brasil, a Miss Brasil, foi a Miss Brasilia, Distrito Federal. Ela já está sendo cumprimentada, está sendo abraçada, entram repórteres em cena. Entram repórteres em cena. A Miss Brasilia, foi a Miss Brasilia. A Miss Brasilia, uma loirinha, os repórteres invadem. Jáqueline, esta moça linda, Jáqueline Meirelles, de Brasilia, foi a Miss Brasil. Ela vai estar em Singapura, no dia 26 de maio. Jáqueline Meirelles foi a Miss Brasil. E, amigos das Américas, a todos vocês, muitas gracias pela atenção. Estaremos com Miss Brasilia, em Mantes, no dia 26 de maio, em Singapura. Com essa moça bonita, que é brasileira. Ela está sendo abraçada, ela está sendo agora fotografada. E, a todos vocês, o Palácio das Convenções. Mais uma vez, o meu abraço. E o meu muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.